Aplausos E um dia que de repente você fala Aplausos Pedicando, mãos e carros são pensados A passar por mim Você cava pelo teu caminho E não tem mais tempo Meu alianço perde na poeira Nessa estrada triste Onde há de ser, é salvado em você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Não tem mais diferença Não tem mais diferença Não tem mais diferença Preciso acabar Preciso acabar Vamos por isso Preciso lembrar Não tem mais tempo Preciso Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo Minhas lágrimas Minhas lágrimas Espírito Nessa estrada Se confundem com meu grande Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo E não encontro nada Preciso lembrar Preciso lembrar Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Não tem mais tempo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Quero ouvir você Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo